Salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes. Esse é o meu quadro de reações. Você sabe que eu tô aqui no Brasil, mas eu não ia deixar de produzir esse conteúdo pra você, né? Eu sei que vocês gostam disso. E eu tô aproveitando que eu estou na presença do meu ilustríssimo Will Jardim pra produzir um montão de conteúdo, não só de React, mas também de treino. Se você estava com saudade da gente treinando junto, terão. O React de hoje, Will Jardim, sabe do que que é? Eu sei. Nossa senhora... É lógico que ele sabe, velho. A gente vai reagir sobre Michael B. Jordan, o ator que fez Creed nos cinemas. Roda a vinheta aí. Pessoal, Michael B. Jordan chamou a atenção não só por ser um lutador, tá numa franquia ali do Rock Balboa, coisa e tal, mas porque ele tinha um shape. O garoto tinha um shape, não é não, Will? Com certeza, chamou tanta atenção que mandaram pra gente fazer um react. Exatamente, e eu vou fazer isso com prazer porque eu sou fã dessa série, sou fã do Rock Balboa, sou fã do Creed, acho que esse cara casou perfeito pra fazer o filho do Apollo Creed. E vamos ver como é que tá o shape desse mano, que eu já vi que é muito bom, muito estético, mas eu quero ver como é que é o treinamento dele. Vamos dar play aqui. Vejamos. Aqui, Michaelzinho B. Jordan. Quando eu vi Michael Jordan a primeira vez, eu falei, porra, que cópia, né, mano? Sim. Michael Jordan, velho. Tá aqui, aqui, aqui ele tá com a cara do Ludacris, do rapper. Do rapper, né? Aham. A cara do Ludacris. O que é esse aqui, Will? O pai dele? Eu acho que sim, Rubão, não tenho certeza não. Não tem nada a ver com ele. Mas beleza. Ó, aqui já é um exemplo do que é genética. É claro que aqui ele já pratica esporte, né, é nítido. Mas ali você começa a ver alguma manifestação, cara. É músculo saindo, são algumas esferas que vão se arredondando, o peitoral já vai desenhando, o deltóide vai desenhando. E no final das contas, cara, você vê que quem tem genética é meio caminho andado. Não tem como. E aqui, ele fazendo o papel de Creed já, um shape bem bacana. É aquele shape que qualquer um queria ter, meu. A gente sempre fala isso aqui no canal, ó. É isso aqui, ó. O percentual de gordura não é baixo, baixíssimo, tá? Não tem exagero de massa muscular, mas é aquele shape famoso aprumadão, Will. Sim, e você acha que ele tem quanto de BF agora, hein? Cara, nessa, eu já vi que ele chegou com menos. No filme mesmo, ele tava com menos. Aqui ele tá com, sei lá, 10, 11% de gordura, mais ou menos, cara. Não muito diferente disso, não, vou falar a verdade. Porque ele fazendo o fino, né? Ó, ó, movimento que a gente ensina aqui direto, hein? Sim. Ensinamos aqui direto, uma rosquinha direta sentado. Ele usou ainda uma inclinação do banco que fez com que ele tivesse aí um ganho, uma facilidade, né? Pra fazer esse movimento. Ó, Will. Sim. Tá vendo essa camisa, cara? Ah, eu não gosto dessas camisas da Ubal. Então, é mó gostosinha de usar, você pega uma linha leve, não sei o que, camisetinha de treinar. Sabe qual é o problema dela? Eu acho que eu sei. Qual que é? Um cheiro, Rubão. Suvaqueira, irmão. A suvaca fica impossível. É igual aquelas camisetas de abadá. Não é? Exatamente, velho. Aquelas camisetas que você compra, tipo, dry, não sei o que, tech, e blá, 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 e não é nada. Você usa 3, 4 vezes, de nenhuma inhaca, uma suvaqueira. E você pode ser o cara mais limpo do planeta, irmão. Você pode usar aquele desodorante mega que não vai funcionar. Se ele estivesse usando uma camisetinha dessa aqui, tech t-shirt, da Insider, ele ia ter a segurança de que ele ia treinar. E mesmo que ele não lavasse a camisa, ele não ia ficar com cheiro ruim, porque a tecnologia da Insider impede a formação de odor. Não segura odor na camiseta. Você pega uma camiseta dessa básica, cara, que combina com qualquer coisa. Você pode ir pra academia, você pode sair com ela à noite, bota um jeans, um tênis maneiro, meu parceiro. Você vai detonar, além de que, se você lavou ela e a sua mamãezinha, a sua esposa, sua namorada não passou ela pra você, você mete ela no corpo, que ela desamassa no seu corpo. Lembrando que toda linha da Insider tem um desconto usando o cupom COACH12. Você entra no link que tá aqui, fixado no comentário, e também na descrição, que você vai comprar toda a linha da Insider com desconto usando o meu cupom, tá bom? Vou mandar uma pra você, William. Manda pra mim, tô precisando, aliás, porque essa é a minha, hein? É verdade, essa aqui que eu tô usando é a do Will. Olha que legal, só aproveitando, eu uso um número a menos que você e encaixou perfeitamente em você. Sim, é, exatamente. Já deu até uma desenhada na minha braçola, até gostei. Eu acho que eu vou pedir agora pra Insider me mandar um tamanho G e não GG. Tá ele lá, ó. Esse movimento aqui é um combinado, tá? Não é errado, ele tá fazendo um combinado, onde ele puxa como se fosse um crossover e empurra pra fazer uma simulação de supino. É, eu gosto de usar essa variação, depois do crossover, faz uns sets de crossover, sem guardar o peso, começa a fazer um movimento mais fechado e empurrando, pra esmagar o peitoralzinho e ganhar umas repetições adicionais. Nesse aí, por exemplo, eu que tenho, às vezes, muita dor de lombar, é uma boa sacada pra fazer umas remadas? Excelente, cara. Você pode ver que ele tem a mesma liberdade de que se ele remasse de forma curvada, só que ele tá apoiado na mesa. Isso faz com que a lombar dele não fique ativada, né? Então, quem faz treino de costas e tem medo de treinar remadas curvadas por conta da lombar, é só meter um banco 45 graus, pega um par de dumbbell e você vai ter a liberdade de jogar ele na direção que você quiser. Seja perto do seu corpo ou mais aberto pra pegar ali a região do rombóide, cara. Boa dica, hein, William? Boa dica. Tá, o movimento é um pouco mais explosivo do que o normal, nitidamente ele colocaria mais... Aí, não. Aí... Cara, eu vejo muito isso na academia, Rubão. Muito no levantamento lateral. Tá treinando pra ser uma galinha, velho. Olha aqui o movimento. Olha aí. Bater no asa, né? Sério, assim, você tem um movimento extremamente amplo, tá? Extremamente amplo, que é a elevação lateral, que fica dificultoso exatamente por você ter uma parábola de deslocamento enorme por conta do tamanho dos seus braços. E você faz o quê? Joga o braço em L, transfere o peso da lateral pra frente, ativa deltoide pra caramba, um pouco de peitoral, tira a ação do deltoide lateral e fica jogando ele aqui pra cima contraindo trapézio. Reprovado, Michael B. Jordan. Aí, não gostei, cara. Elevação lateral tem que ser com o braço aberto, jogando os pesos para a lateral e não pra cima. Tá uma rosca alternada. Na verdade, não alternada, mas simultânea, né? Aí tá com cara de programinha de treino, hein, William? Aí tá numa velocidade, hein? É. Eles têm essa mania de fazer movimento de explosão como se isso fosse dar mais definição. E não. Isso pode, sim, melhorar a sua agilidade. Pode ver que ele tá conjugando ali com battle ropes, né? Uma batida de corda naval. E aí, pra você ganhar agilidade, sim. Isso pode funcionar. Agora, pra definição, não. Não comprem essa ideia porque isso não funciona. A definição é quando você alia a parte nutricional ao seu treinamento. Mas o bicho tá... Eu fico imaginando que pra ele ter feito isso aqui, Will, de fazer os filmes, ele deve ter feito uma vivência muito monstra de arte marcial. E eu sei que ele tem um histórico já, né? Então, olha lá. Pô, mas com uma mina... Ó. É, ele é um lutador, né? Dá pra ver que ele é... Nossa. O louco... A mina também é uma lutadora. Ó, aí ele tá massa. Aí ele tá ali 7, 8% de gordura. Que shape, hein, mano? Shape muito foda. Eu, particularmente, gosto muito desse padrão porque é um padrão em que você fica musculoso. Se você tá sem camisa, você chama atenção. Se você põe uma roupa, você fica extremamente elegante, tá ligado? E eu acho que é um físico fácil de manter. Se a gente for comparar, por exemplo, com bodybuilders, que ficam gigantescos e normalmente tem que gastar mais dinheiro, tem que ter muito mais tempo pra fazer a recuperação muscular, o descanso, coisa e tal. Enfim, é um shape acessível e, obviamente, que a gente tá aqui nesse canal pra tentar ajudar você a chegar nesse shape. Confiram os vídeos com as dicas de treino que eu tenho certeza que você vai melhorar cada ponto fraco do seu corpo. Acompanhe a série aí. Não é isso, Rio Jardim? Com certeza. Então é isso, pessoal. Lembrem-se de passar ali nos meus comentários. O primeiro comentário lá tem o link da Insider, essa loja maravilhosa que faz essas camisetas, cara, com uma tech t-shirt, malhas básicas, friazinha, gostosinha de vestir, desamassa no corpo, não dá cheiro e ainda com desconto usando o meu cupom. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo. Falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.